Mais uma vez, boa noite a todos que nos assistem. Sempre agradecer a Deus por permitir que mais um dia eu esteja aqui falando um pouquinho dos nossos trabalhos. Eu quero começar mostrando aí, quero que a técnica mostre, uma reunião que eu fiz com o secretário de mobilidade urbana questionando justamente uma coisa que a população de Jacarei, quase que a cidade inteira, o município inteiro questiona. Principalmente as implantações das lombadas, os redutores de velocidades. E aí o secretário me disse que já está concluída aí uma licitação, faltava apenas divulgar isso no boletim oficial para poder começar a executar. Então acredito que em mais uma semana aí nós tenhas várias lombadas de novo implantadas na nossa cidade. Eu também sou contra isso, se os motoristas respeitassem os limites de velocidade. mas infelizmente, não respeitam os limites de velocidade, então para preservar a vida tem que se botar radares, redutores de velocidade, infelizmente tem que implantar. Então acredito que dentro de mais uma semana aí começa um grande movimento aí de implantação de lombadas na cidade de Jacarei. Pode pôr mais uma, por favor? Estive acompanhando o recapiamento da Rua Aliança, uma rua de importante ligação ali do Parque Santo Antônio até a Rua Barão de Jacarei. Iniciou ali na parte alta do Parque Santo Antônio e na quinta-feira, amanhã, deve terminar ali na Rua Barão. Essa semana também, além dessa, não foi diferente. Também lá no Jardim Santa Maria, onde também acompanhamos lá a pavimentação da Rua Celso Ribeiro Moreira. Também é uma importante ligação ali da Avenida Varei até a Avenida Malak Asad, no Jardim Santa Maria. Uma via também de importante ligação ali. Além do Jardim Marquês também, que agora, graças a Deus, começou. E segundo a conversa que tive lá com a empresa, disse que agora não para mais. Agora eles têm dinheiro em caixa lá e vão conseguir avançar em todo o bairro. Essa semana, até sexta-feira, é possível que já asfalte quase que a metade do bairro, segundo a informação da própria empresa Serqueira Torres. E o bairro quase todo já está ali contemplado com as calçadas também, inclusive com acessibilidade, e onde os moradores desse bairro estão tendo aí também o privilégio de não estar custeando nenhuma despesa com relação aos benefícios que estão sendo feitos na frente das suas residências. Assim como o Parque dos Príncipes também, na parte baixa, a empresa Teorema continua lá fazendo seus trabalhos de calçadas e logo mais também estará recebendo o asfalto. E também sem nenhum custo para os moradores. Podem pôr mais um, por favor? Agora quero falar um pouquinho da apresentação de vários micro-ônibus escolares. Jacaraí nunca teve uma estrutura nova, bem conservada, para atender os estudantes da zona rural de Jacaraí. Vejam aí quantos ônibus aí. São 35 ônibus, 14 deles apenas com um ano de uso, 11 ônibus desse zerado, novos. E também, segundo o contrato por exigência da Prefeitura, esses ônibus não podem passar de cinco anos de uso. Então tem que ser uma frota nova, praticamente zera, para poder oferecer uma qualidade de vida melhor para os usuários e também segurança. E aqueles ali até com o acesso para deficientes também. Então quero aí parabenizar o prefeito Isaías que a cidade de Jacaraí nunca teve uma estrutura desse porte que está tendo agora para atender os usuários do transporte escolar da zona rural de Jacaraí. Pode pôr mais uma, por favor? Silvio acompanhando também junto com o prefeito e outros vereadores. Ali, umas obras ali de contenção de excesso de chuvas, de águas, quando chove bastante, ali no Parque Itamaraty. Ali são várias ruas ali também que estão passando por esse processo de drenagem. É um serviço muito bem executado ali também, que sem dúvida já fez a felicidade daqueles moradores ali conforme tive conversa com eles. E a última chuva que deu, mesmo com a obra pela metade ainda, mas já não teve mais aquela enchente que estava tendo em outrora. Então o pessoal ali do Parque Itamaraty, mais precisamente ali no entorno da Delegacia da Esqueira Campos. Então mais uma obra aí do nosso governo Isaías Santana. Pode pôr mais uma? Aqui solicitamos também a manutenção da Chacras Guararema. Está muito difícil a situação, a infraestrutura já foi lá, fez alguma coisa em algumas ruas, mas ainda precisa terminar, executar o serviço em todo o bairro. Também não é diferente no Verenei Ijal e Irajá, também no Jardim Colinas, as Chacras de Garapés. Com essa chuvarada que teve todo esse volume de chuva esse ano, sem dúvida danificou várias ruas. Na nossa cidade, no centro da cidade tivemos problema. No fundo da minha casa tive problema, caiu um muro lá com mais de 15 metros, quase que derrubou o meu barraco. Então o excesso de chuva foi muito, foi demais. E as zonas rurais, sem dúvida, sofreu também com a destruição dos seus acessos. Por isso pedimos à Secretaria de Infraestrutura que dê uma atenção especial para esses bairros que têm essa grande necessidade. Por exemplo, Chacra Guararema, como eu citei, Verenei Ijal e Irajá, e também o Jardim Colinas e as estradas rurais. Sabemos que isso leva um tempo, é uma demanda muito grande, mas sem dúvida, entre esse mês e o mês que vem, a Prefeitura consegue sanar essas dificuldades. Podem ter certeza disso. Com o SAI também não é muito diferente, são muitos buracos que a gente tem. No Jardim Paraíso, por exemplo, tem lá uns oito buracos muito gigantes. Graças a Deus não está atrapalhando a saída de garagem, mas sem dúvida incomoda. Já estive cobrando o SAI também, eles estão tendo a dificuldade para cumprir a demanda devido à quantidade de erosão que se teve que abrir. E, sem dúvida, vão consertar também, ainda esse mês, esses problemas vão ser sanados. Então, o pessoal aí que aguarda também o serviço do SAI, só mais um pouquinho de paciência, que vai ser arrumado sim. E nós aqui, os legítimos fiscais aqui na Câmara do Legislativo, estamos fazendo o nosso papel de ficar fiscalizando, cobrando para que essas manutenções aconteçam o mais rápido possível. Põe mais uma, por favor. Estive participando também do programa Espaço Parlamentar, onde pude falar um pouquinho dos meus trabalhos aqui na Câmara Municipal. Sem dúvida aí, quero parabenizar aí a profissional aí, a Sibeli e também o Rodrigo, que nos entrevistaram aí. E, claro, aquilo que esteve no meu alcance, sem dúvida, eu pude tirar todas as dúvidas e responder todas as perguntas. E, com isso, a gente consegue também levar até o público, inclusive aqueles que nos elegeram, a eles terem um pouquinho mais de conhecimento com relação aos nossos trabalhos aqui na Câmara Municipal. Quero também, agora, poder aqui parabenizar todas as mulheres da cidade de Jacareí, principalmente. Também as quatro mulheres aqui desta casa, as vereadoras aqui, Sonia Patras da Amizade, também a doutora Márcia, a Lucimar Ponciando e a Patrícia Juliana, as três, quatro vereadoras aqui na Câmara Municipal de Jacareí. Parabenizar em nome de vocês, todas as mulheres da nossa cidade e dizer da semana atrativa aí, com vários eventos aí, inclusive com o encerramento na sexta-feira, se Deus quiser, com o título aí, com a sessão solene e a apresentação das mulheres, mulheres cidadãs, apresentada pelos nobres vereadores. Onde eu tive aqui o prazer de apresentar a minha amiga lá do Jardim Paraíso, uma veterana lá, sem dúvida, que tem ajudado bastante aquela comunidade. Então, sexta-feira estaremos juntos aqui, se Deus quiser. Lembrando também, com relação à carreta que está fazendo aí os exames de mamografia, ali no Parque dos Eucaliptos, vai ficar ainda durante essa semana, não é, Jean? Até o dia 21. Até o dia 21, segundo a Lucimar está falando. Bacana também, aquelas mulheres que querem fazer o exame de mamografia, tem aí essa facilidade de chegar e ser atendida no dia, até o dia 21. Então, também, uma grande vinda de uma coisa muito importante para atender a população feminina da cidade de Jacareí. Parabéns aí a todas as mulheres. E eu agora não vou mostrar, mas vou falar aqui também de um evento aqui do meu amigo Gil, Gil dos Teclados, que ele e mais outras duplas aqui, que eu não tenho nome, e vamos fazer uma apresentação no Reflori. O Reflori é um clube ali na Avenida São Mateus, número 400, no Jardim São José, aqui em Jacareí, no dia 1º, agora do mês que vem. Então, a entrada, para as pessoas poderem participar, o valor da entrada é apenas um quilo de alimento, não perecível, não é claro? e essa arrecadação desse mantimento vai ser oferecido para a comunidade lá do Vila Ita. O Vila Ita que foi muito atingido com essa chuvarada, estão passando dificuldade, e sem dúvida, esse baile que vai ter lá com essa arrecadação de alimentos vai ajudar bastante a comunidade lá do Vila Ita. Então, só tenho aqui que agradecer o Gil, Gil dos Teclados, juntamente com seus parceiros aí que no dia 1º do 4º estarão aí fazendo um baile e, como eu disse, a arrecadação é em prol dos moradores do Vila Ita aqui de Jacareí. Agora, coloco meus contatos, por favor. Está ali, gabinete 7, isso, gabinete 7, vereador Juarez Araújo, as pessoas que queiram fazer as suas solicitações, venham até o meu gabinete que a gente estará sempre à disposição. acompanhe também o nosso trabalho pela página vereador Juarez Araújo, também pelo nosso Facebook, a gente divulga todas as nossas atividades na nossa rede social e sempre digo assim, que acompanhe os nossos trabalhos porque pessoas do bem participam da política também. Grande abraço a todos e até a próxima quarta-feira, se Deus assim o permitir. Os permitir. Obrigado e boa noite. Obrigado.